Foi divulgada pela Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência. Data prévia a realização de novo concurso público realizado sob organização do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoções de Eventos, SEBRASP. Essa avaliação será composta de 120 questões, com perguntas nas áreas de língua portuguesa, língua inglesa, raciocínio lógico, atualidades, legislação acerca de segurança de informações e proteção de dados e conhecimentos específicos referente ao cargo pleiteado.